Olá abençoados, tudo bem com vocês? Eu vim compartilhar hoje este delicioso bolo de fubá mimoso, sem leite, sem glúter, um bolo que vai lhe dar um soninho maravilhoso porque ele contém erva doce, que você degustará com um delicioso cafezinho ou chá. Fique a seguir com o passo a passo. Forma untada e povilhada com fubá mimoso, você também vai peneirar o fubá mimoso, simplesmente uma xícara de fubá mimoso peneirado. Também você vai peneirar uma xícara de chá, dessa xícara que usamos medida de farinha de arroz. Vai peneirar também a farinha de arroz. Também você vai colocar goma xantana, é um espessante para que seu bolo não fique esfarelando, porque essas farinhas são bastante secas. Uma medida rasa de sal, dessa colherinha aí, medida que todo mundo tem em casa, colher de soro caseiro. Vai colocar a medida de sal. Você também vai precisar de três ovos os ovos inteiros, que você vai colocar no liquidificador e vai bater com os ovos meia xícara de chá, de chá forte, de erva doce. Se for a semente, melhor ainda. Você também vai acrescentar meia xícara de chá de leite de coco. Então, não vai leite nesta receita. Você também vai acrescentar meia xícara de chá de óleo, o óleo da sua preferência. Você vai bater, como está vendo aí no vídeo, nos servidinhos, e vai acrescentar o açúcar. Uma xícara de chá de açúcar. O açúcar também pode ser açúcar demerara. Você vai bater bastante. Coloque uma pitada de sal. Uma pitada de sal. E vá acrescentando as farinhas as temperadas que já devem estar com a goma xantana. Com aquela colher medida que você viu a imagem. A parte de sal de goma xantana. A colher de soro caseiro. Vá acrescentando as farinhas aos poucos e batendo até que ele fique uma massa homogênea. Massa homogênea. Vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. O fermento para bolo. Vamos acrescentar também bicarbonato de sódio. pouquinho. Você pode até usar a colher de soro para medir a parte de sal. Porque não pode colocar muito bicarbonato para que ele não amargue, não fique amargando o seu golo. Vamos misturar levemente até dissolver o bicarbonato e o fermento na mistura. Vamos acrescentar também sementes de erva doce. Se você desejar, mas vai ficar uma delícia. Você não vai sentir que tem semente no bolo. E as propriedades do erva doce são maravilhosas. Então você vai misturar semente de erva doce com um pouco de farinha de arroz para que a semente não repose no fundo da forma. Para ficar como um bolo formigueiro. E seu forno deve já estar pré-aquecido 180, 200 graus. Para que você leve ao forno e depois possa degustar desta maravilhosa receita. 30 a 40 minutos a depender do seu forno. E depois você vai degustar esse bolo fofinho, macio, super saboroso. Apesar de não levar leite, porque o leite de coco dá sabor. E o chá também deixa super saboroso. E é isso meus abençoados. Não deixe de fazer essa receitinha, compartilhar com seus amigos, com sua família. Espero que vocês tenham gostado dessa receita com cafezinho, chazinho. Estejam todos na paz e proteção de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Música Música